Eles Estão Se Bater 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 Meu Amor, é verdadeiro, não há como evitar O que eu sinto não tem como evitar Poder falar Não vou te deixar Você é meu amore Não sou louca na moda Tá criando muita inveja Todo mundo comenta Por isso não vou te deixar Não sou louca na moda Tá criando muita inveja Todo mundo comenta Por isso não vou te deixar Eles Estão Se Bater Por causa da nossa relação Eles Estão Se Bater Por causa da nossa relação Eles Estão Se Bater Eles Estão Se Bater Porque eu não sou louca demais Eles Estão Se Bater 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 Obrigado.